Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias Aqui pela TV Serra Fagopilha A gente vai te atualizar, vai te colocar em contato e também te deixar bem informado Com as últimas notícias, principalmente no âmbito local Mas também trazendo algumas das notícias mais relevantes no contexto nacional E na edição de hoje será destaque no âmbito local Prefeitura de Fagopilha confirma mais uma edição de Fuma-se contra a Dengue em Fagopilha A ação vai ser na madrugada desta quarta-feira, desta vez no bairro São Luís E também obras e pavimentação da estrada da comunidade do Mundo Novo No interior de Fagopilha chegam a praticamente metade do seu cronograma concluído Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir deste momento Aqui no nosso Boletim de Notícias E começamos com esta informação Bairro São Luís terá Fuma-se contra a Dengue na madrugada desta quarta-feira A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a equipe da Vigilância Epidemiológica de Fagopilha Avisam aos moradores do bairro São Luís de que na madrugada desta quarta-feira Vai ocorrer um Fuma-se em algumas ruas do bairro O procedimento acontece porque foi confirmado mais um caso de Dengue por meio de exame laboratorial Durante toda a terça-feira os agentes de combate à Dengue estiveram visitando então Os locais que serão afetados com o Fuma-se na madrugada desta quarta-feira A partir das 5 horas da manhã É importante que as pessoas permaneçam dentro de casa pelo menos uma hora após a realização do Fuma-se Porque o Fuma-se é uma substância tóxica que pode causar náuseas, vômitos e também mal-estar nas pessoas Todo o trabalho será realizado com o acompanhamento dos agentes de combate à Dengue E também da própria Brigada Militar Então eu vou informar algumas das ruas que terão o Fuma-se Não significa que toda a extensão das ruas terão a passagem do Fuma-se Mas vai afetar parte da rua Emílio Weissheimer Parte da rua João Abílio Werner Parte da rua Emílio Teodomiro de Nicol Também parte da rua Valdemar José Dalmonte Parte da rua João Farinon Ainda parte da rua Vitório Dalmonte Parte da rua Pedro Trois Um trecho da rua Adolfo Bartelli E também a rua Coronel Pena de Moraes Entre a rua Vitório Dalmonte E também com outra rua no bairro São Luís Terá a passagem então da equipe do Fuma-se contra a Dengue Então tudo vai acontecer na madrugada desta quarta-feira Se as condições climáticas forem adequadas Em caso de chuva a ação fica suspensa E será remarcada para outra data Mais uma informação que a gente amplia aqui no nosso boletim de notícias Obras de asfaltamento de estrada A estrada da comunidade do Mundo Novo Chegam a 50% do trabalho já executado A Prefeitura de Farroupilha Por meio da Secretaria de Obras e Trânsito E também da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente Está informando que os trabalhos de pavimentação da FR-115 Na comunidade do Mundo Novo Chegaram a cerca de 47% do seu total concluído Já foi feita toda a remoção daquela terra Que não era apropriada para receber a camada asfáltica E já foi colocado então aquele material apropriado Para depois colocar a camada asfáltica na FR-115 Que dá acesso à comunidade do Mundo Novo Nos próximos dias está prevista também Estão previstos também os trabalhos de drenagem no local Então trabalhos de pavimentação na estrada da comunidade do Mundo Novo Praticamente já com metade dos seus trabalhos concluídos É o que informa a Prefeitura de Farroupilha Mais uma informação O Partido Liberal de Farroupilha, o PL Promoveu um ato na noite desta segunda-feira Na churrascaria Ronda Chahua Aqui no município de Farroupilha Onde filiou mais de 100 pessoas ao partido Um total de 114 pessoas assinaram ficha No partido político aqui em Farroupilha O partido que é presidido pelo prefeito de Farroupilha Fabiano Feltrin, houve também a presença de lideranças estaduais do PL Aqui em Farroupilha Então é um ato que promoveu a filiação de mais de 100 pessoas Ao partido liberal que é o partido político Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Mais uma informação e agora a gente vai então com o giro Com notícias pelo Brasil Polícia Federal acha 30 mil reais em bens ocultados De suspeitos de desviar verbas do SUS Do Sistema Único de Saúde Outra informação Procuradoria Geral da República Devolve investigação sobre Jair Bolsonaro A Polícia Federal e pede mais apuração Também Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Nega a crise com o Congresso Nacional Se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira E diz que pauta do governo Vai avançar no Congresso Nacional Mais uma informação Hotel de Gramado Presta atenção nesta notícia Nesta chamada Hotel de Gramado é eleito o melhor hotel do mundo Sim, o melhor hotel do mundo está em Gramado É o hotel Caroline de France Ou melhor, Colline de France É que está em Gramado Foi eleito o melhor hotel do mundo Imagina o valor da diária Mais uma informação também Procuradoria Geral da República Denuncia a deputada federal Carla Zambelli Por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça E também por ter mandado Fake news sobre a prisão Do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes E mais uma notícia Aqui para o Rio Grande do Sul Que ocorreu no município de Erechim Avião saiu da pista No aeroporto de Erechim E deixou uma pessoa ferida Estas são algumas das notícias Que a gente separou para você Aqui no nosso Boletim de Notícias Girando a informação E colocando conteúdo Na sua vida Do jornalismo da TV Serra Leandro Adamati O que é 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 Tchau, tchau.